Chiqui Chiqui Mami Chiqui Chiqui Mami Chiqui Chiqui Mami Chiqui 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 O velho, velho, velho O velho, velho O velho, velho, velho O velho, velho, velho O velho, velho O velho, velho O 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 velho Aba o Luala, Teu Iléje E é o pior se tem mim Olha onde lhe lhe é E é o pior se tem mim Olha onde lhe lhe é E é o pior se tem mim Enquanto o jogo É o pior se tem mim É o pior se tem mitt É muito que sempre tem mim É da dor só que eu consigo no ô É só que eu peguei lá no pai e não é da água É da dor só que eu consigo no ô É só que eu peguei lá no pai e não é da água E não é da água e não é da água É da dor só que eu tenho É da dor só que eu tinha Amém. 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 Amém.